E me recordei exatamente Que eu realmente fiz um teste Mecânico da arma Disparando essa arma Já com o supressor de ruídos acoplado Porque é de praxe Toda arma que ela esteja equipada Com o supressor de ruídos Ela tem que estar muito bem alinhada Senão pode ocasionar um acidente até grave Para o atirador E se tratando de uma Digamos de uma missão Em que não poderia ter erros Então eu fui Ter a certeza de que a arma Estava em condições de ser empregada Então Aproveitando a oportunidade De que eu tinha recebido um carro Mais um carro Para que ele fosse colocado No âmbito Digamos assim Do grupo Para que pudesse incorporar Com a atividade criminosa E evitar O uso duplo Em que o Cobalt Usado no homicídio da vereadora Marielle Ele vai ser usado Em duas missões Digamos assim Uma Que é relacionada A Presidente Salteiro Regina E ao mesmo tempo Sendo usado na vereadora Ou seja Por mais que as pessoas Envolvidas Em cada Em cada Em cada Missão Não Por mais que elas não soubessem Uma da outra Esse carro acabou sendo empregado Em duas missões Ao mesmo tempo Ou seja Estava gerando já Além de um desconforto Podia Na verdade Até Trazar um problema Então Eu tive a oferta De um Conhecido meu Que o senhor Me está chamando Márcio Ele disse Que o O tio dele Irmão do seu pai Que ele chamava Como tio Mauro Filho do Irmão do Márcio Do Márcio pai Ele ia dar um tom No seguro Nesse Desse automóvel Eu Aceitei De imediato Que pra gente Seria mais um Instrumento Tá Ia desafogar Ia poder desafogar Um pouco O uso do Combo Que foi usado No município da vereadora Então Especificamente Esse carro Que viria Que entraria Ficaria No serviço Da Presidente Só que a Regina Tá Então Um determinado Momento Aliás A partir do momento Que eu aceitei Existia um período Pra que esse carro Fosse indenizado Que era um tombo De seguro Tá Então O Márcio Ele disse Que no máximo Em 60 dias Se não houvesse Nenhum problema Com a investigação Do roubo Da falsa Comunicação De crime Que seria Produzida Se não houvesse Nenhum problema Esse carro No máximo Em 60 dias Antes do tempo Ele me procurou E disse Que o carro Já estava liberado Que o time dele Já havia recebido O prêmio do seguro Então o carro Estava liberado E que a única Coisa que a gente Precisaria Pra complementar Essa A retirada Desse carro De onde ele Estava guardando Era levar uma bateria Porque o time dele Tinha tirado a bateria Pra usar Num barco De pesca dele E isso aí A gente Eu e o Juntamente Com o Maxwell Compramos uma bateria De imediato Pra colocar no lugar E no final de semana Eu não tenho certeza Que foi no sábado Ou no domingo Mas eu me lembro bem Que era no final de semana Nós fomos Até onde o carro Estaria guardado Todo esse período Escondido Foi eu e o Maxwell Ao encontro do Márcio Eu não tenho A certeza absoluta Se nós passamos Na casa do Marcinho E buscamos Pra que ele fosse conosco Ou se ele já estava Lá no local Nos aguardando Eu acho até que ele já estava No local nos aguardando Então nós fomos ao encontro do Márcio O local que esse carro Ficou guardado É Escondido Até que o seguro Fizesse as buscas Pra tentar recuperá-lo Ele ficou escondido Dentro do motel Taba Foi um antigo motel Taba Na verdade Um motel Que credenciou A família do Márcio E que entrou Numa disputa judicial É algo de um litígio E Ficou muito tempo Já dava quase 20 Ou mais de 20 anos Que esse motel Não funciona Então na verdade lá Hoje a gente encontra Praticamente ruínas Tá O hotel existe Tem um vigia Tem uma senhora Se eu não me engano Que limpa ainda Algumas dependências dele Que parece que um vigia Alugava uns dois Ou três quartos Ali pra fazer Um dinheiro extra Esse hotel Fica na estrada Do Catonho Bem próximo ali Ao antigo Rancho das Morangas Que era um restaurante E próximo A um Cabana Catone Que era um Uma Uma casa de show É uma casa onde Houve alguns eventos E ia ficar bem próximo É quase em frente A um Cabana Catone Então Nós adentramos Ao local Com a bateria nova Pra retirada desse veículo E foi o momento Que eu aproveitei Pra efetuar os disparos Com a submetraladora MP5 Utilizada no ônibus Da vereadora Mariane Eu aproveitei Pra testá-lo Pra realmente saber Se o supressor de ônibus Estava efetivamente Bem adaptado E se realmente Ele estava abafando Que é o termo Que a gente usa Genericamente E aproveitei E fiz uma Eu dei uma Eu disparei Uma rajada curta De uns cinco Seis tiros no máximo E num barranco Próximo a Uma Uma Que seria Uma nova série De apartamentos Que na verdade Ficou inacabado Na época da disputa Então a gente percebe O que? Que essa série De apartamentos novos Só tinham Tijolos assentados Alguns tinham em bolso Outros nem em bolso Tinham ainda Ou seja Uma parte inacabada Do motel Que tinha uma sequência De uns Uns dez apartamentos Mais ou menos Um barranco pequeno Eu posicionei A metralhadora Engatilhei E disparei Fiz esse disparo Com Uma curta Uma rajada curta Acredito que Uns cinco Seis tiros no máximo Tenham sido disparados Esses projetinhos Estão Alojados Na Na terra Como Nós sabemos É É Um disparo Feito na terra Num barranco Por exemplo Ele não ultrapassa Trinta centímetros Trinta No máximo Quarenta centímetros De penetração É de fácil Resgate Desses Desses projetinhos E inclusive Os histórios É provável Que se ache também Porque é uma área De mato Então quer dizer Eu não tive A preocupação De catálogos É muito provável Até que se ache também E essa foi a proposta Que eu trouxe A Os senhores Investigadores Após Essa recordação Que eu tive Ontem à noite E De acordo Com a avaliação Dos senhores Estou aqui Para confirmar Poder Monitor A ferramenta mais completa Para monitorar Os três poderes Acesse agora Poder.cc Barra Monitor E ganhe Trinta dias grátis Tchau 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 O que é isso?